Música Esta é a La Pietà de Michelangelo, uma réplica existente na Igreja Matriz de Uruçang. Música Incrédulos e transeados ganharam a fé na simples contemplação da doçura inefável da Virgem de La Pietà. Música Michelangelo esculpiu quatro Pietás. A mais célebre é a primeira delas que se encontra na Basílica de São Pedro, em Roma. Música Esta réplica de La Pietà, que hoje orna e valoriza a Igreja de Uruçanga, se deve ao bondoso coração do Papa Paulo VI, sempre amigo dos italianos, espalhados pelo mundo afora. Música A Pietà original trabalha em bloco de mármore branco de Carrara, médio 1,74 m de altura. Foi encomendada pelo embaixador da França, junto à Santa Fé. Contratada em 27 de agosto de 1498, por 450 ducados em ouro, foi concluída no ano seguinte, depois de numerosas rejeições de blocos de mármore, que não satisfaziam as exigências do escultor. Esta bela réplica é uma lembrança do centenário da imigração italiana de Uruçanga, comemorado em 1978. Música Não é só um monumento de primorosa arte, é, antes de tudo, um monumento de amor e de oração. Ao Santo Padre, o Papa Paulo VI, a eterna gratidão do povo de Uruçanga. Música 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 Música